Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff a São Luís. A capital maranhense comemora em 2012 os 400 anos de fundação. A presidenta está no Palácio dos Leões, onde participa da cerimônia de entrega das medalhas Manuel Bequimão e a Ordem dos Timbiras. Acompanhe. A medalha do mérito legislativo Manuel Bequimão foi instituída pelo decreto legislativo de número 68 barra 80, publicado no Diário Oficial de 12 de dezembro de 1980 e objetivo homenagear personalidades que tenham contribuído para o desenvolvimento cultural, científico, econômico, artístico ou social do Maranhão e do Brasil. Convidamos neste momento o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Arnaldo Melo, para fazer a entrega imediata da medalha do mérito legislativo Manuel Bequimão à presidenta da República Dilma Rousseff. Neste momento, fará uso da palavra o deputado estadual Arnaldo Melo, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, seja muito bem-vinda ao nosso Estado. Excelentíssima senhora governadora Rosiana Sarney, que também representa o nosso Estado. Excelentíssimo senhor senador Edson Lobon Filho, Excelentíssimo senhor ministro Gastão Dias Vieira, Excelentíssimo senhor senador José Sarney, presidente do Congresso Nacional, Senhor general de Exército José Hélito Carvalho Siqueira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Excelentíssima senhora Helena Chagas, chefe da Secretaria de Comunicação Social, Excelentíssimo senhor Leônidas Cristino, ministro de Estado, chefe da Secretaria dos Portos, Excelentíssimo senhor Washington Luiz de Oliveira, vice-governador do Estado do Maranhão, Excelentíssimo senhor senador João Alberto de Souza, Excelentíssimo senhor desembargador Antônio Guerreira Júnior, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Senhores deputados federais, Excelentíssimo senhor João Castelo, prefeito municipal de São Luís, Excelentíssimo e reverendíssimo Dom José Belisário, asserbispo metropolitano de São Luís, Senhores deputados estaduais, colegas queridos, Senhoras e senhores secretários de Estado, vereadores de São Luís e de outros municípios aqui presentes, prefeitos, Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, caros convidados, Excelentíssima senhora presidente da República Dilma Rousseff, Sinto-me honrado em cumprimentá-la em nome da mesa diretora e de todos os deputados que compõem a Assembleia Legislativa do Maranhão, que tenham o privilégio de estar presidindo nesta legislatura. Bem-vindo ao Maranhão, bem-vindo à cidade de São Luís, no ano em que estamos festejando o seu quarto centenário, bafejada por ventos fartos e úmidos, tão próprios da nossa primavera, nossa cidade recebe, senhora presidente, com a sinfonia dos seus poetas, de suas tradições culturais, de sua história centenária permeada de lutas cívicas, história ostentada na policromia dos seus azulejos e na elegância dos seus sobrados, na singela nobreza do seu povo hospitaleiro, nos livros que registram suas glórias e nas claras perspectivas de seu futuro. Irrigado por doze bacias hidrográficas, cujos rios principais permeiam todas as regiões do Estado, o Maranhão exibe uma biodiversidade rica e exuberante, em seus 600 quilômetros de área costeira, em seus campos, seus cerrados, em seus lençóis, em suas áreas de transição, seus ecótomos. Nossas paisagens, nossos recursos naturais, embeveceram os colonizadores quando aqui chegaram. A ponto de Simão Estácio de Silveira, juiz do Senado da Câmara de São Luís, ter escrito em 1624, em sua obra, Relação Sumária das Coisas do Maranhão, das terras de Portugal, de todas que conquistou, a melhor é o Brasil, e o Maranhão é o Brasil melhor. Hoje, o Maranhão não precisa ser o Brasil melhor. O Maranhão quer, carece, precisa ser mais Brasil. E o Maranhão quer um Brasil sempre melhor, senhora Presidente. Unindo intenções e gestos, em nome do povo maranhense, por proposição do deputado Magno Bacelar, aqui presente, e a aprovação de todos os deputados, muitos dos quais também estão presentes, tenho a honra de, nesta manhã de dezembro, integrando a comissão de deputados escolhida para esta missão de entregar a Vossa Excelência a medalha do mérito legislativo Manoel Beckmann. A mais alta comenda que nossa Casa Legislativa possui, instituída em homenagem àquele que foi o protomarte da independência do Brasil, lutando contra o escambo na segunda metade do século XVII, tendo liderado aqui no Maranhão um movimento libertário que ficou conhecido em nossa história como a Revolta de Beckmann. Por isso mesmo, foi preso e enforcado em praça pública pela coroa portuguesa. Manoel Beckmann é o patrono da nossa Assembleia Legislativa que este ano está comemorando o 177º aniversário de instalação. Receba, pois, esta homenagem, senhora Presidente, simbolizada na forma desta medalha como um gesto de reconhecimento ao trabalho que Vossa Excelência está desenvolvendo pelo Maranhão, integrando-o de forma substanciosa às políticas de vosso governo por um Brasil mais equânime, mais justo, solidário e harmonioso. Políticas comprometidas com os objetivos de desenvolvimento do milênio, com ênfase na redução da pobreza, na valorização da mulher, na educação básica, no combate à mortalidade infantil, na proteção ambiental e na busca do desenvolvimento sustentável. Que esta visita de Vossa Excelência perdure em nossas lembranças e em ações decorrentes que venham a acontecer, integradas ao projeto de desenvolvimento do Maranhão, que está sendo implementado pela governadora Rosiana Sarney, com o decisivo apoio da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Leitura do decreto de número 28.705 de 26 de novembro de 2012. A governadora do Estado do Maranhão, na qualidade de grã-mestra da Ordem dos Timbiras e de acordo com a lei delegada número 160 de 4 de julho de 1984, regulamentada pelo decreto número 10.346 de 30 de janeiro de 1987, e considerando que o ingresso na Ordem dos Timbiras é deferido a personalidades que, por seus altos méritos e serviços de excepcional relevância prestados ao Estado do Maranhão e ao seu povo, se tenham tornado dignas dessa distinção, considerando que a senhora Dilma Rousseff, na qualidade de Presidenta da República Federativa do Brasil, tem prestado inestimáveis serviços ao país e, por consequência, ao Maranhão e seu povo, decreta. Artigo 1º. É admitida na Ordem dos Timbiras no grau de Gran Cruz a Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Vanna Rousseff. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Palácio do Governo do Estado do Maranhão em São Luís de 2012, centésimo nonagésimo primeiro da Independência e centésimo vigésimo quarta da República. Convidamos a Grã-Mestra da Ordem dos Timbiras, a Governadora do Estado do Maranhão, Rosiana Sarney, para fazer a entrega imediata da Medalha da Ordem dos Timbiras no grau Gran Cruz à Presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff. Aplausos